Olá pessoal, hoje eu vou pôr a minha canção preferida e depois da minha canção preferida vocês vão ter uma anedota minha, vocês têm que ouvir esta anedota que vai ser para rir, então não esquecer, esta canção que eu vou mostrar agora mesmo é a minha canção preferida, esta senhora que canta é a minha cantora preferida, é pessoal, agora eu vou falar em inglês para eles perceberem também. Olá pessoal, vocês sabem, eu vou colocar uma canção e essa canção será a minha canção preferida, singer, my favorite singer in the world, ok? And that song is so beautiful, one of my favorite songs, ok? É pessoal, eu disse ao mundo que esta senhora que vai cantar é a minha cantora preferida, a minha cantora preferida do mundo inteiro e que esta canção é uma das canções que eu mais amo e que eu mais adoro, é top pá, é top e o mundo tá a ver, o mundo vê tudo, eh? The world needs to see, yeah, the world needs to see this talented lady and this beautiful song. Tem dias na vida da gente, que tudo parece dar errado, mas não é por isso que devemos desanimar, pois assim, como o dia se renova, como o novo brilho do sol, nossa luz, nossa sorte, tem a ver, Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar, tudo vai ser diferente, Tua vez e tua sorte vai brilhar, tente outra vez. Tem dias na vida da gente, que tudo parece dar errado, mas não é por isso que devemos desanimar, Pois assim, como o dia se renova, como o novo brilho do sol, nossa luz, nossa sorte, tem a ver, Tente outra vez. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar, tudo vai ser diferente, Tua vez e tua sorte vai brilhar, tente outra vez. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar, tudo vai ser diferente, Tua vez e tua sorte vai brilhar, tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Olá pessoal, virem esta canção maravilhosa e esta cantora maravilhosa, ela é número 1. Ok pessoal, vamos à anedota. Como eu prometi, vamos contar a anedota. Esta é a anedota de um homem chamado Joãozinho. Joãozinho, é um homem grande, Joãozinho estava a brigar com o menino com metade da sua idade. Ele devia ter uns 12 anos, esse Joãozinho estava a brigar com ele e ia dar porrada nele. E depois passa um homem e diz, o que estás aí a fazer? E ele separa eles, separa eles. Você não tem vergonha? Se dirigindo ao Joãozinho. Ah Joãozinho, você não tem vergonha, está a brigar com o homem com metade da sua idade. Com o menino com metade da sua idade. Não tem vergonha, não tem vergonha. Ok, bater no menino menor do que você pá, você é um covarde, não tens vergonha. E depois o Joãozinho respondeu, o Joãozinho, Ah, senhor, queria o quê? Que eu ficasse esperando que ele crescesse? Ah, ah, ah! Nós amamos o mundo do que o mundo com a Ricardo Nunes e a Antónia Sáxima. Nós somos... FIRE! Nós somos o mundo melhor de cozinha de cozinha de cozinha. Acrede isso. FIRE! FIRE! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.